E dessa vez a culpa não foi do estagiário, pelo menos não foi revelado. A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, veio a público para se desculpar do incidente ocorrido hoje pela manhã durante o programa e informar que o funcionário responsável pela exibição das imagens foi demitido. Durante o Mais Você desta segunda-feira, dia 1º, Ana Maria Braga foi surpreendida ao anunciar o caso de racismo dos filhos da atriz Giovanna Elbeck e Bruno Gagliasso. Porém, quando ela chamou as imagens do ocorrido, surgiu um quadro com alguns macacos. A imagem logo voltou para Ana Maria Braga, que nitidamente ficou constrangida pelo erro. Sobre o VT que entrou errado, ela informou que foi investigado e descobriu-se quem foi a responsável pelo erro. E a qualquer momento eu volto girando a notícia no Jornalizando. Oi, gente, eu vim aqui para pedir desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa, enquanto falávamos de um incidente horrível que aconteceu com as crianças da Giovanna e do Bruno, em Portugal. E durante, enquanto eu chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido, uma falha imperdoável. E eu queria só dizer para vocês que eu vim me desculpar. A pessoa responsável por isso já não faz mais parte da nossa vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.